Você nem desconfia E o que eu não daria O seu amor Onde você anda Nem sei como Chama a sua atenção Que eu existo Aposto que pode dar certo Esse romance aberto dentro de mim Você nem imagina Que eu te mudaria Toda de som Luz da ribalta Te quero no palco Entrar em cena Faz seu número Faz meu gênero Ser seu fã no meu Ali no cartarejo Jogando beijo Entrar em cena Faz seu número Faz meu gênero Ser seu fã no meu Ali no cartarejo Jogando beijo Você nem desconfia E o que eu não daria O seu amor Onde você anda Nem sei como Chama a sua atenção Que eu existo Aposto que pode dar certo Esse romance aberto dentro de mim Você nem imagina Que eu te mudaria Toda de som Toda de som Luz da ribalta Te quero no palco Palco Entrar em cena Faz seu número Faz seu número Faz meu gênero Ser seu fã no meu Ali no cartarejo Jogando beijo Entrar em cena Faz seu número Faz meu gênero Ser seu fã no meu Ali no cartarejo Jogando beijo Entrar em cena Faz seu número Faz meu gênero Ser seu fã no meu Ali no cartarejo Jogando beijo Jogando beijo Jogando beijo Entrar em cena Entrar em cena Faz seu número Faz meu gênero Ser seu fã no meu Ali no cartarejo Jogando beijo Ali no cartarejo Ali no cartarejo